Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu irei in loco, eu irei tentar fazer um saque com o cartão do Banco Inter dentro da agência do Santander. Será que pode? Será que dá certo sacar com o Banco Inter dentro do Caixas, dentro da agência do Santander? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu vou até a agência do Santander agora, vou tentar fazer o saque nos caixas do Santander ATMs, tá? E verificar se realmente utilizando a bandeira Cirrus, se funciona dentro da agência do Santander. Se isso funcionar, significa que nas cidades menores, onde não tem caixas 24 horas, você poderá sacar com o seu cartão Inter através da modalidade débito ou crédito nos caixas do Santander com a parceria Cirrus, tá bom? Vamos ver o vídeo, eu indo para o Santander na agência e depois eu volto com você para a gente finalizar o vídeo. Estou aqui no Caixas do Santander usando o cartão do Banco Inter, então já insirei o cartão, agora vou tentar ver se sai um saque pelo cartão do Banco Inter. Está pedindo para digitar agora a senha, vai solicitar, né? Vou colocar português, vou inserir o cartão, vou pedir débito, vou pedir débito, saque, encontra corrente e vou informar a senha. Não é possível utilizar este ATM, diria-se a outro ATM de Santander. Então, nesse caixa eletrônico, não aceitou, vamos para outro. Ou seja, é possível sacar cinco Banco Inter nos caixas do Banco Santander, testado e aprovado. Como vocês podem ver, zero tarifa, não cobrou nada. O que vocês acharam? Não é legal? Pessoal, aqui está o comprovante que eu puxei, né? Quando eu fiz o saque no débito, emitiu um comprovante. Igual este que vocês estão vendo na tela do vídeo, melhor, né? E aí, vocês estão vendo aqui, ó, tarifa de saque zero. Ou seja, não cobrou nada eu utilizando os caixas do Santander pela rede Sirius. Fui com o meu cartãozinho do Santander lá e deu tudo certo. No primeiro caixa, vocês viram que deu problema. Então, não conseguimos sacar. E aí, ele mandou para o caixa dois. Então, eu fui para o outro caixa do Santander e aí deu certo. Então, funciona o cartão Banco Inter nas agências do Banco Santander. Então, tudo ok, tudo testado, funcionando normalmente. Então, para você que mora em cidades menores, cidades pequenas, onde não tem caixas 24 horas, facilita sacar, então, nas agências do Santander pela rede Sirius. Muito fácil, rápido. Vocês viram que eu coloquei a função débito, coloquei Brasil, né, português. Você coloca lá a língua que você quer, inglês, francês, português, coloquei português. E, logo em seguida, pediu a senha e o valor que eu queria sacar na minha conta corrente. E o bom de tudo, sem tarifa alguma, o único banco que usa parceiros, que usa caixa de 24 horas, que não cobra nada. Parabéns, realmente, para o Banco Inter, que vale a pena ter essa conta corrente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, referente ao saque nas agências do Santander pelo Banco Inter, através da rede Sirius. Vamos para os abraços, então? Eu e o Lipinho aqui, vamos mandar um abraço para quem, Lipinho? Quem? Ah, para o Rafael Levi. Está mandando um abraço para você, Rafael Levi. Um grande abraço aí do Lipinho. Pessoal aí de Mongaguap, um grande abraço para vocês também. Pindamonhangaba, interior de São Paulo, ligadinho aqui no nosso canal. O pessoal da Bahia, Mortugaba. Um grande abraço aos meus amigos baianos, sempre ligado, prestigiando o nosso canal. Pessoal, não deixe de compartilhar os nossos vídeos e assim ajudar a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!